Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Bem-vindos a mais esse Member Event da CFA Socialite Brasil. Obrigado pela presença de todos. Essa é mais uma da série de eventos que a gente faz anualmente. E esse ano a gente vai chegar a uns 25, 26 eventos no total. Não só como esse, mas de outros tipos também. E realmente é um ano especial para a CFA Socialite Brasil em termos de crescimento, em termos do tamanho que a gente está adquirindo e dos eventos que a gente tem feito com a participação de vocês. É importantíssimo vocês saberem o que está acontecendo em termos de eventos. Está sempre no site, acompanhar os e-mails que a gente manda. Se a gente estiver mandando muito e-mail, avisa. Mas é importante saber o que a gente está oferecendo para os membros, que é o que a gente chama de Member Value. E é parte do que vocês recebem de volta, vamos dizer assim, por serem membros da CFA Socialite Brasil. Como sempre, a gente tem alguns pontos a mencionar. A gente está abrindo um novo escritório, ou o primeiro escritório da CFA Socialite Brasil. Como alguns de vocês já sabem, esse escritório já está aberto, fizemos um soft opening essa semana. E abertura para todos, todos vocês, todos os CFA Charter Holders, que são membros da CFA Socialite Brasil, vão ter acesso ao escritório gratuitamente, é a casa de todos, a partir de janeiro, oficialmente. O lançamento vai ser no dia 10 de janeiro, o lançamento oficial do escritório. A partir dessa data, todos podem visitar. A gente vai mandar um e-mail sobre isso, comentando o que tem lá, onde fica exatamente. Aqui na esquina da Faria Lima, Coelvira Ferrais, naquele complexo FL 4300, no edifício FL Office. Mas a gente manda essas informações todas para vocês. Está bem interessante, super legal lá. Acho que vale a pena vocês conhecerem assim que possível, assim que a gente lançar realmente, vocês visitarem, conhecerem o que vocês podem fazer lá. Teremos uma biblioteca. Acho que é bem interessante conhecerem. Estamos com uma nova equipe. A equipe é capitaneada pela nossa diretora executiva, Renilce Moretti, que está sentada ali no fundo. Alguns de vocês vão ver algumas caras novas na CFA Society Brasil. E temos três áreas em que a gente trabalha, até espelhando o que o CFA Institute faz. As três áreas são, a primeira chama Credentialing, que cuida de curso preparatório, cuida de scholarships, cuida do que a gente faz no dia do exame, o evento que a gente faz no dia do exame, que a gente está lá para auxiliar os candidatos. Cuida do Research Challenge. Então, tem essa parte que é importantíssima, que quem toca é a Manuela Hesnauer, está sentada ali no fundo, vocês vão ouvir bastante da Manuela. Alguns e-mails vão vir dela, enfim, vão trocar e-mails com ela, porque são assuntos importantes que ela toca. do lado da Tele, Tele Kirchner, que cuida de Member Value, que é a segunda área importante, ou segunda área estratégica da CFA Society Brasil. Então, para falar sobre, obviamente, os eventos que a gente faz, as relações com empregadores, e o que reflete lá no nosso Jobs Board do site, todo mundo já conhece, é com a Tele. Qualquer problema de membership, quiser, enfim, alguma informação sobre a CFA Society Brasil, utilização do escritório, a partir de janeiro, é com a Tele. Então, alguns de vocês já conhecem a Tele de outros eventos, e ela vai estar cuidando já dessa parte de Member Value, que é a segunda área estratégica. A terceira área estratégica da CFA Society Brasil é Standards and Advocacy. A gente está contratando equipe para isso ainda, mas é a parte que escreve os policy briefs, ou coordena a criação dos policy briefs, a opinião da CFA Society Brasil, relacionamento com reguladores, e outros assuntos. E temos também a Nádia Leite, ela não está aqui hoje com a gente, mas ela é a nossa assistente administrativa. Então, Renil, Citelli, Manoela e Nádia estão lá no escritório trabalhando full time. Além disso, nós temos sempre a colaboração da Denise Fernandes, que é a nossa coordenadora de eventos, e da Débora Fernandes, que vocês já conhecem também, de longa data, trabalhando junto com a sua site. Estamos lançando o curso preparatório, já foi anunciado, e vamos divulgar mais ainda, a partir de hoje ou amanhã, com novas informações no site. Esse curso começa na última quinzena de janeiro, e é um curso preparatório para o CFA. Vai ser realizado lá na sede da CFA Society mesmo. Alguns de vocês se lembram que, seis anos atrás, a gente começou um curso da CFA Society Brasil em parceria com a Ambima. Fizemos esse curso durante três anos, super bem sucedido. Acabamos terminando esse contrato com a Ambima, porque a Ambima resolveu fechar a área de educação, então nós não tínhamos um lugar para a gente dar as aulas. Estamos voltando agora, já que nós temos o nosso próprio local, com essas aulas a partir da última quinzena de janeiro. Mais informações no site, e em breve também por e-mail para todo mundo. Obviamente, quem já é CFA de Jato e Roda não vai fazer o curso, claro, mas conhece alguém que está fazendo, tem colegas que estão fazendo, ou querem fazer. Passem para eles, por favor. E até para falar um pouco mais sobre o programa CFA e sobre o curso preparatório, nos dias 13 e 14 de dezembro agora, lá no nosso escritório, eu vou fazer uma palestra sobre o programa CFA, sobre o curso, sobre o que tem mudado no currículo do CFA de 2016 para 2017. Tem 11 novas leituras. Então, também, vamos divulgar isso entre hoje e amanhã por e-mail. Para quem quiser indicar um amigo, ou indicar para um amigo, por favor, fique à vontade. Outra coisa importantíssima. Como é que se muda o CFA Curriculum? Como é que se muda o que cai na prova? Se muda através de um processo chamado Practice Analysis, que é feito globalmente, todo ano, e as pessoas que trabalham nessa área no CFA e isso viajam o mundo inteiro para fazer uma sessão, como a gente chama de Practice Analysis, que é ouvir de vocês, ouvir das pessoas que trabalham no mercado, o que é que deveria cair na prova? O que é que a gente pode mudar nas leituras? Essa sessão de Practice Analysis, a próxima vai acontecer aqui no Brasil, no dia 5 de dezembro, que é uma segunda-feira, também no nosso novo escritório. E quem tiver interesse em participar, eu já falei com algumas pessoas hoje, acho que é importante o pessoal mais novo, o pessoal mais antigo de casa, todo mundo participar e dar a sua opinião. A gente vai mandar um e-mail sobre isso para quem tiver interesse, e quem tiver interesse aqui nesse grupo de participar, fala também com a Manuela, deixa o cartão com ela, que ela manda um e-mail ainda hoje para vocês participarem. É o tipo da coisa que fala, puta, não quero entrar nessa furada. No dia que você vai lá e participa, você fala, que bom que eu vim, que legal que eu vim e pude dar a minha opinião sobre o que cai na prova. Então, quem puder participar, agradeço. Research Challenge, a gente fez o Research Challenge, a final do Research Challenge, no sábado. Os quatro finalistas foram USP, Unicamp, FGV e INSPER. É uma competição que a gente faz todo ano, capitaneada pelo Bernardo Carneiro, que está aqui sentado na frente, que é board member. E quem ganhou esse ano foi o INSPER. Todo ano ou ganha o INSPER ou ganha a GV, tem sido essa a tradição. E esse ano foi novamente o INSPER. Entre outros, a outra farta distribuição de prêmios que eles ganharam, eles vão ganhar uma viagem para Seattle, com passagem, hospedagem paga, para a final de Américas do Research Challenge. E se eles ganharem a final de Américas, eles vão para Praga, um mês depois, alguma coisa assim, para a final global. É competição entre as universidades. Cada universidade tem a sua equipe, que escreve um relatório. Esse ano a empresa foi a Localiza, aqui no Brasil. Temos cinco vagas novas no site, para quem ainda não entrou no site, temos lá uma sessão chamada Career, e lá vocês encontram o Jobs Board, onde a gente anuncia as vagas que são enviadas para a CFA Social Site Brasil, e a gente disponibiliza no site só para quem é membro da CFA Social Site Brasil. É uma área fechada do site. Tem algumas só sites no mundo que cobram, cobram caríssimo, mil dólares, mil pounds, dois mil pounds, para que as empresas coloquem no site essas vagas. A gente não acredita nisso. A gente não acredita em botar nenhum obstáculo entre uma vaga de emprego e nós mesmos. Nós, CFA de Outer Holders, somos membros da CFA Social Site Brasil. Então, a gente faz isso de maneira gratuita, claro, e tudo que a gente recebe, a gente posta lá imediatamente, para todo mundo ver. No início do ano, a gente tinha pouquíssimas vagas, conta de crise, etc. Agora, nossa listinha de vagas está um pouco mais completa. Deem uma olhada lá, e podem fazer o application pelo site, dar uma olhada, se houve alguma coisa interessante. Qualquer dúvida, podem contatar a TELIC, que cuida disso para a gente. E, quase por último, eu queria agradecer a presença da Mary Bobbitt, que é do CFA Institute, está sempre aqui com a gente no Brasil, ela e outros representantes do CFA Institute. O apoio que a gente tem tido do CFA Institute desse ano tem sido completamente diferente do que tinha sido nos anos anteriores, a gente está tendo uma atenção muito maior, está tendo uma atenção até financeira bastante maior, e por isso até que a gente está conseguindo abrir um escritório no Brasil. E sem essa parceria com o CFA Institute, que é a nossa nave-mãe lá fora, a gente realmente não conseguiria chegar onde a gente está nesse momento, e vai crescer bastante ainda no ano que vem. Então, eu queria agradecer ao Instituto pelo apoio. E, sem mais delongas, eu queria apresentar o palestrante do dia, o meu xará, Mauro Cunha, que é a CFA Institute Holder, desde 1997. Ele é o CEO da Associação de Investidores do Mercado de Capitais, que é a MEC, uma posição que ele já mantém desde abril de 2012. Lidera essa organização, que tem 62 investidores institucionais, com aproximadamente 100 bilhões de dólares sobre gestão em ações no Brasil. E o objetivo dele é trabalhar, obviamente, com a melhoria de mercados de capitais e com direitos dos shareholders. Antes de se juntar à MEC, trabalhou por 17 anos em várias firmas de asset management, como a Opus, Mauá, Bradesco Templeton, Investidor Profissional, Banco Pactual, Morgan Stanley, Asset Management, e Deutsche Morgan Grenfell, entre outros. Participou, nos últimos 15 anos, de vários conselhos de administração e conselhos fiscais. Atualmente está na TOTUS, Mali, Metal Leve, CESP e BR Mols. E foi membro do conselho de administração da Petrobras. Ele tem um MBA pela Universidade de Chicago e tem um grau de bacharel em economia pela PUC-Rio. Então, sem mais delongas, Mauro Cunha, CFA. Bom, disseram que eu tenho que falar aqui em cima, no queijo. Eu me mexo tanto que talvez eu corro o risco de cair. É um prazer muito grande estar aqui. Eu realmente tenho o Instituto bem próximo do meu coração. Há bastante tempo que me envolvo. Já estive aqui nesse evento há alguns anos, faz três ou quatro anos. E é um prazer estar aqui novamente. Muita coisa aconteceu nesse período, temos muita novidade. Eu, particularmente, às vezes, me canso de ouvir a mim mesmo falar. Porque nesses cinco anos quase de Amec, a gente tem falado muito das mesmas coisas, dos princípios. Mas, ainda assim, a nossa agenda, ela segue relevante e talvez esteja cada vez mais relevante. Então, eu vou falar um pouco aqui, rapidamente, sobre o que é Amec. Eu vejo alguns rostos conhecidos, vejo alguns também não conhecidos, o que me deixa particularmente feliz. Vocês podem sair daqui com a missão de convencer as suas empresas a se associarem à Amec, se virem valor no que a gente faz. E eu acho que a gente vai ter a chance de ter uma discussão bastante interessante. Então, um pouquinho da nossa história e vou focar fortemente em dois projetos que estão tomando muito da nossa atenção nesse ano e seguramente no ano que vem. E eu acho que vai ser no interesse de vocês também. Então, como é que Amec nasceu? Amec nasce em 2006 baseado numa visão. Quer dizer, o mercado de capitais brasileiro precisava de uma organização que defendesse acionistas minoritários. já havia se tentado isso no passado, mas para que isso fosse eficaz, nós tínhamos que obedecer alguns critérios, algumas questões para que ela tivesse sucesso. Nós precisávamos, em primeiro lugar, garantir independência, precisávamos criar uma associação que não corresse risco de captura, quer dizer, é muito fácil quando a gente começa uma organização desse tipo que ela sirva para interesses privados e não para um grupo de princípios que a gente define ex-ante. E a gente também precisava de representatividade. Ou seja, não adiantava a gente fazer uma associação dos investidores ativistas que gostam de falar de direitos minoritários. Você bota todos eles numa sala, todo mundo concorda com todo mundo, mas não tem impacto nenhum. Então, nós precisávamos trazer o mainstream investor. E a beleza da fundação da Amec foi ter conseguido criar uma governança que atraísse esses dois lados. Então, a visão que nasce é que respeitar minoritário é fundamental para a gente ter o mercado de capitais e nós iríamos, então, fazer, promover essa defesa e trabalhar para melhorar o mercado de capitais no Brasil. Atuação independente, sem falar nada de orelhada. Então, quando alguém consulta a Amec, a empresa XPTO fez operação desse jeito, o que a Amec acha? A Amec não acha nada. A Amec tem um processo de governança interno antes de fazer qualquer manifestação. E aí, às vezes, faz uma manifestação contundente, como vocês podem ver na imprensa e no nosso site, que tem uma riqueza de informação muito grande. E buscamos o consenso. Nem sempre é possível, mas é um valor que a gente também tenta fazer prevalecer. Então, a associação nasce em 2006 numa mesa no Rio de Janeiro, no escritório da Ambide, predecessora da Ambima. E ali, bancos e ativistas se sentaram para criar essa estrutura com governança para defender interesses minoritários. O tempo vai avançando. Desde o início, nós já nos envolvemos em alguns casos importantes. Então, tem aqui Ipiranga, Ultrapar, WEG, Trafo, Oi. Bom, Oi vai o período todo. Até a RJ é cliente recorrente. Aracruz, VCP. Começamos a fazer eventos aqui em 2008. Sadia, Perdigão, Duratec, Satipel. Você vê que, no início, a AMEC focava muito em casos específicos. E, ao longo do tempo, essa atuação foi amadurecendo. Sempre a gente pegava do caso específico aquilo que fosse sistêmico, aquilo que gerasse precedente, aquilo que pudesse gerar risco para outros investidores. Nós fazemos uma diferença muito grande do que é a atuação da AMEC e a atuação de um acionista minoritário. Se você tem ações de uma empresa e tem um problema, você vai na CVM, você vai na Câmara de Arbitragem. A AMEC não vai fazer isso para você. A AMEC não processa ninguém. Agora, se o seu caso tiver repercussões para a credibilidade do mercado de capitais brasileiro, a AMEC vai atuar. E vai atuar em diferentes graus de ênfase, dependendo da gravidade da situação. Então, ao longo do tempo, as nossas atuações vão ficando cada vez mais sistêmicas. E aqui, em 2009, a gente começa a falar de Petrobras. Eu digo começa a falar porque Petrobras foi um engajamento que dura até 2015, que, de fato, trouxe muita novidade para aquilo que a AMEC precisa fazer em termos de atuação. Então, não apenas era um caso de high profile, a AMEC se tornou mais conhecida por esse engajamento, atraímos hoje uma dezena de investidores estrangeiros como membros, mas também trouxemos itens importantes para a agenda, como eu vou mencionar. Fomos evoluindo, fazendo mais eventos, quer dizer, cada evento tinha sempre um tema muito importante. Começamos falando de abuso de direito de voto, depois falamos aqui de empresas estatais, falamos de takeover panel, falamos de corporation, falamos de democracia corporativa. Então, cada evento nosso é um marco de um tema de governança que é relevante para o mercado do capital brasileiro. E mais importante até, são discussões que geram resultado. Então, por exemplo, em 2011, nós fizemos um seminário que propunha uma nova agenda positiva para o mercado de capitais. Desse trabalho, surgiu o grupo Interagentes, um grupo de 11 entidades de mercado, que na semana passada apresentou ao mercado de capitais o Código Brasileiro de Governança Corporativa. Um código com aproximadamente 50 itens, que será incorporado à regulamentação da CVM e as empresas terão que reportar sobre a sua prática de governança no formato Comply or Explain. Uma novidade em termos regulatórios no Brasil. Fizemos um seminário sobre takeover panel e alguns anos depois conseguimos, junto com o Ambima, BMF Bovespa e IBGC, criar o CAF, Comitê de Aquisições e Fusões, que é um takeover panel brasileiro, que nós estamos tentando fazer funcionar com todo o ceticismo de uma jurisdição que não está acostumado a uma abordagem principiológica nas transações societárias brasileiras. A partir, então, de 2011, aumenta o nosso engajamento no caso Petrobras. A Amec, pela primeira vez, lança um candidato ao Conselho de Administração, seu então presidente Edson Garcia. Atuamos no Congresso Nacional, na revisão da lei do petróleo e tudo mais. E, ao longo de 2011 e 2012, nós colecionamos fracassos. Não conseguimos eleger um candidato no Conselho da Petrobras. E isso mostrava alguns problemas. Bom, problemas de Petrobras, mas, fundamentalmente, problemas do processo de proxy voting no Brasil. A legislação brasileira, ela trazia direitos absolutamente cristalinos para os acionistas minoritários, inclusive a capacidade de interferir na eleição do Conselho de Administração. e o que nós víamos é que, na prática, era impossível. Por uma série de pegadinhas jurídicas, era inviável que um minoritário conseguisse colocar o nome de um candidato na cédula de votação que ia chegar na mesa de um investidor em Nova York, em Londres, onde São Francisco. Então, iniciamos um trabalho muito forte, junto com a CVM, para reformular o sistema de proxy voting no Brasil. A CVM foi nota mil nesse aspecto. Aliás, nossa relação com a CVM, eu brinco que é uma relação de amor e ódio, às vezes a gente critica fortemente a CVM, às vezes nós elogiamos fortemente a CVM, mas na sua essência é uma relação de respeito exatamente por conta do embasamento das nossas manifestações. A CVM sabe que quando houve uma crítica da MEC, não é uma crítica de orelhada, é uma crítica que tem razão de ser. Então, nós conseguimos, junto com a CVM, construir, em primeiro lugar, o ofício circular de 2013, que tornou obrigatória a divulgação de candidaturas pelas empresas trazidas por minoritários, isso automaticamente botava o nome no proxy card dos investidores estrangeiros, e mais recentemente a edição da Instrução 561 da CVM. Instrução 561 que regulamenta o voto à distância. Se trata de uma revolução na governança das empresas brasileiras. Então, hoje, nós temos no Brasil, talvez, talvez não, porque isso me foi dito por um grande investidor europeu, um dos dez maiores do mundo, o Brasil é um dos países onde é mais fácil interferir na eleição do conselho de administração de uma empresa aberta. A nossa lei dá direitos que nos Estados Unidos, por exemplo, não tem. Qualquer acionista lança uma candidatura aqui no Brasil e nos Estados Unidos, hoje, agora no consenso, você tem que ter 3% da companhia por três anos para ter esse direito. Em outros países é tão difícil quanto. Então, o direito está lá. Qual é o problema? Esse direito, muitas vezes, não é exercido. Então, nós chegamos numa situação onde nós trabalhamos toda a parte legal e regulatória, o acionista tem o direito, mas você chega numa assembleia da empresa aberta, não tem ninguém. E aí você se pergunta, por que não tem ninguém? Como é que a gente vai implementar, como é que o investidor vai cumprir o seu papel dentro da estrutura de governança corporativa das empresas se ele não vai na assembleia? E é fundamental, mesmo uma empresa que tem acionista controlador, todos os acionistas têm obrigações em relação à companhia. E por que que no Brasil isso não acontece? Não acontece porque no Brasil nós temos uma grande dificuldade de dar concretude ao conceito de dever fiduciário do investidor institucional. O dever fiduciário, ele não é simplesmente a guarda e a decisão de comprar e vender papéis. Ele significa também o exercício dos direitos políticos que acompanham os valores mobiliários detidos pelos fundos e contas dos clientes. é isso que diz o Eriza nos Estados Unidos. E foi isso, a partir do momento que o Eriza deixou claro que os direitos políticos são parte dos ativos sob gestão fiduciária, tornou-se praticamente obrigatório que os fundos de pensão e, por consequência, os gestores que prestam serviços a fundos de pensão votassem nas assembleias. Bom, quando a gente vê o resultado prático disso, o primeiro movimento foi ruim. Obviamente, todo mundo chegou e falou, tá bom, vote with management, 4, 4, 4, 4, 4. Muito simples, se cumpriu a regra. E aí, a coisa começou a não ficar de pé. Começou-se a recorrer, então, aos chamados proxy advisors, principalmente a ISS, depois Glass-Lewis e algumas menores. Então, essas são empresas independentes que dão opiniões de voto para os investidores institucionais e aí, a primeira reação dos institucionais foi simplesmente pegar copy-paste do relatório do ISS e mandar o voto. Funcionou durante um tempo também. Não funciona mais. Não funciona mais e o que nós vemos são os grandes investidores criando as suas áreas de governança. Áreas que vão, sim, usar a ISS e Glass-Lewis, mas que vão ter a sua própria opinião e, às vezes, divergir delas. Então, quando nós olhamos BlackRock, quando nós olhamos T. Rowe Price, quando nós olhamos Aberdeen, Hermes, essas entidades já possuem capacidade de formar as suas ideias e formar as suas agendas de governança para interagir com as companhias com a perspectiva de investidores de longo prazo que são. Então, essa foi a evolução do tema dever fiduciário nos Estados Unidos. Mas, obviamente, essa não foi a maneira como isso evoluiu no mundo inteiro. No Brasil, nós não tivemos esse passo de introduzir na nossa regulação, seja por que forma seja, o conceito do dever fiduciário envolvendo os direitos políticos. É por isso que hoje ninguém vai, não precisa, é um custo, é uma dor de cabeça, o gestor não quer se indispor com a companhia, às vezes o gestor tem outros negócios, sendo ou não instituição financeira, tem conflitos de interesse, para que ir lá votar? Só tem downside. Só tem downside para a pessoa que está tomando a decisão, porque para o cliente que está investindo naquela companhia para 5, 10 anos, ele precisa do voto do investidor institucional para que a empresa seja propriamente governada. O Brasil optou por uma abordagem autorregulatória, o Código de Fundos da Ambima tem normas sobre política de voto, mas, com todo respeito, é uma fórmula que não funciona. Ela tem determinados critérios quantitativos que promoveram uma espécie de solução de canto. Todo mundo foi para o limite, então, quer dizer, se não representa X% da minha carteira, eu não preciso ir, não sei o que, então acaba que o conjunto de empresas que você precisa votar é um conjunto vazio. Essa é a realidade hoje. Por isso que mesmo um grande banco como o Bradesco e Itaú não se via obrigado a votar numa assembleia de uma Petrobras. Como é que a gente pode conceder uma política de voto que deixa algo desse tipo acontecer? Mas essa é a realidade do Brasil até hoje. A MEC, então, se viu muito incomodada com essa situação. Puxa, a gente sangrou aqui bastante para conseguir fazer uma revolução no proxy voting no Brasil, uma revolução que é muito apreciada e aplaudida pelos investidores institucionais e agora ninguém vai usar? Como é que a gente resolve isso? Uma ideia é chegar para o CVM, torna uma lei, manda todo mundo votar. Eu não gosto disso, meus associados não gostam disso, não fomos por esse lado. Olhamos o que o resto do mundo está fazendo e olhamos principalmente para a Inglaterra. O Reino Unido há 10 anos foi por um outro caminho que é o chamado código de stewardship e foi aí que nós começamos a estudar mais essa matéria e optamos por seguir essa via. Eu vou então mostrar para vocês um pouco o que nós mostramos no mês passado no nosso evento explicando o que é o código de stewardship, como é que nós chegamos aqui e como é que nós vamos tentar implementar isso aqui no Brasil. Então, a visão que a gente tem que partir é que o mercado de capitais ele é essencial para o país. Nós vimos exemplos de crise ao longo do mundo onde a governança falhou e a governança falhou principalmente por conta de incentivos e motivações e a gente tinha gente dormindo no volante. Portanto, os investidores institucionais que sobretudo nos países mais desenvolvidos mas aqui também são os detentores de capital de longo prazo precisam ter um stake na saúde desse mercado e precisam ter um stake na saúde dos seus ativos investidos. Portanto, os investidores são considerados stewards naquele conceito naval ele é o capitão então do mordomo do cuidador ele cuida dos ativos e para cuidar ele precisa cuidar de uma maneira ampla. Como eu mencionei nos Estados Unidos você deu concretude a isso através da regulação do ERISE e no Reino Unido através de uma abordagem voluntária e principiológica que foi o código do Stutt. O que é esse código? É um conjunto de princípios e orientações sobre a melhor forma de atender o dever fiduciário em relação ao cliente. Quando nós então começamos a pensar nisso no Brasil principalmente os mainstream investors chegavam não vamos fazer aqui uma regra onde todo mundo vai ter que se tornar ativista. Não é isso. Ativismo é uma coisa. Ser ativo é outra. Tem gente que vai ter agenda de ativista e vai ter isso inclusive como seu edge de investimentos mas todos eles sem dúvida nenhuma todos os investidores institucionais precisam entender a sua responsabilidade em fazer com que a empresa tenha retornos para beneficiar os seus cotistas. Então no Brasil como eu falei nós focamos na questão do direito do minoritário inicialmente do ponto de vista de cada transação evoluímos para uma discussão mais ampla do processo de proxy voting e remoção dos obstáculos aos exercícios dos direitos dos acionistas que já estão presentes na nossa lei desde 1976 e aqui a gente precisa então fazer o nosso dever de casa. Não adianta a gente reclamar dos outros se nós não fizermos o que precisa ser feito. Bom no mundo então o que nós vimos nos últimos anos desculpa aqui que a cor ficou um pouco esquisita é uma evolução de diversos países que acabaram optando por esse caminho então aqui África do Sul Dani me ajuda-se comunidade europeia aqui Holanda UK Canadá Suíça Japão Malásia Quênia se não me engano Itália Taiwan esqueci Singapura não Hong Kong e nós chegamos aqui em 2016 com o lançamento do código AMEC de princípios e deveres dos investidores institucionais agora isso foi um exercício de tradução que vocês não tem ideia traduzir stewardship para o português não foi fácil e dizem os especialistas que uma cultura só cria as palavras que necessita nós não conseguimos uma tradução para o stewardship e traduzimos então dessa maneira talvez um pouco longa demais mas que reflete o que nós queremos fazer e o que nós queremos fazer em primeiro lugar desenvolver essa cultura de stewardship nós queremos que os investidores institucionais entendam o seu papel na governança das empresas e que se eles não exercerem esse papel os seus clientes não estão sendo bem atendidos aqui nós temos um desafio de horizonte temporal todos vocês analistas gestores todo mundo tem ciclos anuais de avaliação todo mundo quer saber qual foi o alfa gerado etc isso aqui não vai dar alfa num ano X mas se todo mundo fizer isso aqui vai dar um beta melhor vamos dizer assim o mercado terá um desenvolvimento melhor os ganhos absolutos para os clientes de vocês serão maiores então há um desafio de arquitetura institucional porque a motivação de cada investidor isoladamente é ignorar isso aqui se você é motivado só pelo alfa você não está nem aí se a média das empresas brasileiras for melhor ou for pior se você estiver preocupado com o ganho absoluto do teu cliente em prover um serviço de longo prazo para ele você vai estar preocupado com isso então a maneira que a gente faz isso é ajudando esses investidores a criar essa cultura e trazer essa cultura para dentro dos seus processos de investimento para dentro do seu pitch de marketing porque não impactando então as empresas investidas como é que nós trabalhamos esse processo tomamos a decisão em setembro de 2015 de criar o código brasileiro de stewardship criamos um grupo de trabalho que se reuniu cerca de 12 vezes nesse período contratamos uma redatora Isabela Saboia pessoa que passou foi chefe de gabinete da presidência da CVM analista de investimentos não sei se ele vai ser feito fizemos um roadshow conversamos com a CVM a CVM deu muita força para a gente não há uma decisão da CVM incorporando o nosso código em regulação e nem queremos isso mas o Leonardo Pereira foi palestrante no nosso evento de lançamento e teceu os maiores elogios à iniciativa e em outubro então nós fizemos o lançamento do código se encerra aqui o nosso trabalho não se encerra agora nós vamos trabalhar com os signatários na implementação desse código como eu vou explicar para vocês o que ele se trata então em 2017 nós queremos trabalhar num manual de implementação uma espécie de cartilha de como fazer isso essa aqui então é a nossa cerimônia nosso evento comemorativo de 10 anos tivemos até um show de rock and roll do nosso ex-presidente Walter Mendes que tem uma banda de rock nós tivemos 11 signatários na largada então temos aqui Aberdeen Hermes Leblon Equities Santander Assets o Jaime aqui quem é esse? aqui é o Itaú não pode ser Itaú Argúcia não o Itaú está aqui Bridge Votorantim Banco do Brasil Carlos André então esses foram os signatários no início faltam dois aqui nós tivemos 11 signatários no início Kártica que enviou não teve a presente mas enviou o formulário e falta mais um Victoria entrou depois então hoje são 12 signatários e estamos trabalhando com vários investidores inclusive fundos de pensão inclusive o próprio BNDES nós estamos negociando para que ele seja aderente ao código e o nosso objetivo é que terminemos o ano que vem aí com talvez 20 ou 30 signatários o código inglês tem 300 signatários bom sobre o nosso código então ele privilegia a essência sobre a forma nós distribuímos cópias do código para vocês vocês vão ver que ele é muito simples ele tem 7 princípios e ele tem dente não tem dente ele não é feito com o objetivo de punir ou de criar regrinhas ele tem uma característica aspiracional e não regulatória nós queremos que o aderente ao longo do tempo implemente esses princípios e evolua cada ano no sentido de prover o melhor serviço para os seus clientes nós nos baseamos fortemente no código de UK e com os princípios do ICDN ICDN é o International Corporate Governance Network que representa investidores com mais de 20 trilhões de dólares sob gestão nós temos princípios com orientação que serão detalhados no manual temos uma estratégia de monitoramento gradual que eu vou explicar para vocês e a adesão tem que ser integral você tem que aderir aos sete princípios quais são os princípios implementar e divulgar um programa de stewardship implementar e divulgar mecanismo de administração de conflito de interesse o que eu faço se a empresa me ligou pedindo para votar no candidato XPTO de quem é a decisão como é que eu oblindo essa decisão considerar aspectos ASG ou ESG dependendo do grau de nacionalismo nos processos de investimento eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter não é para abraçar a árvore aqui mas o investidor tem que verbalizar qual é a sua atitude em relação a isso eu posso ser um vice fund e considerar o ASG como sendo um indicador contrário da minha estratégia de investimento mas eu preciso dizer isso monitorar os emissores de valores imobiliários ou seja eu preciso entender o que ele está fazendo eu preciso saber os atos de gestão o que o conselho faz qual é a estratégia ser ativos e diligentes no exercício do direito de voto ninguém está obrigando ninguém a votar ninguém está dizendo que a partir de x por cento da carteira você tem que votar e abaixo disso não tem que votar cada um vai tomar a sua decisão desde que seja ativo e diligente defina critérios de engajamento coletivo então se um ativista bate na minha porta como é que eu respondo ou eu não respondo então você tem que dizer isso ex-ante e dar transparência às atividades de estúdio isso se concretiza através de um relatório publicado no final do ano ou numa frequência maior se o investidor assim quiser cada princípio então tem explicações e talvez no Q&A a gente possa entrar num pouco mais de detalhe senão acho que a gente vai ter problema de tempo eu acho eu queria chamar atenção quando aqui na questão do monitoramento é importante que a empresa saiba como o investidor vai agir nós já vimos lá na MEC situações de conflito que aconteceram por pura falta de comunicação empresas e investidores que estavam bem intencionados e a briga foi parar na justiça ou na CVM porque um não entendia a linguagem do outro então empresas e investidores precisam se entender precisam saber quais são as expectativas envolvidas ativo e diligente no direito de voto inclusive divulgando essas atividades ah mas eu vou ter que divulgar cada voto que eu faço não pode divulgar de uma maneira agregada agora se você não votou tem que ter alguma razão para isso então nós gostaríamos que todo mundo divulgasse aqui olha eu não fui na empresa XPTO votar por causa disso 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 não está escrito no código tá e quem quiser vai fazer só no agregado olha as empresas do grupo A nós não fomos votar pelas razões XX e X mas aqui a gente começa a criar os sistemas criar os processos para pensar nesse assunto que com toda a franqueza a grande maioria das assets brasileiras não tem o critério de investimento coletivo divulgar a adesão e reportar periodicamente sobre as atividades disciplinadas que é o relatório que eu mencionei para vocês o que nós estamos pensando aqui em termos de adesão e monitoramento então adere-se ao ao código vamos passar então o ano de 2017 quem aderiu naquela festa nossa só vai me entregar um relatório em março de 2018 dizendo quais foram as atividades de estúdio que foram feitas ao longo de 2017 a partir de 2018 nós vamos monitorar esses relatórios com feedbacks privados a MEC não vai dar bola preta para ninguém não vai punir ninguém não vai tirar selo de ninguém a não ser que não entregue relatório nenhum é uma questão objetiva e a partir de 2020 aí nós vamos fazer um monitoramento e enforcement usando muito mais a cenoura do que a paulada nós queremos criar inclusive uma premiação dos melhores relatórios de estúdio e aqui a gente está emulando um pouquinho o que aconteceu na evolução na Inglaterra o código inglês teve um grande empurrão quando o regulador dos fundos de pensão disse olha todo mundo que presta serviço para o fundo de pensão ou adere a esse código ou explica por que e diz o que está fazendo no lugar dele então todo mundo chegou lá e aderiu então por isso tem 300 signatários dos 300 tem um monte de gente ali que faz papel de pão não sei o que e tem relatório de duas páginas de grandes gestoras e tem relatórios que são fantásticos então aqui por exemplo nós temos uma pequena fotografia do relatório do Hermes que eu recomendo a leitura está disponível no site deles nesse endereço tanto o Hermes quanto o Aberdeen associados da MEC eles utilizam o código para de fato querer informar aliás se nós formos lá no código do IBGC a definição de transparência é mais do que obrigação de informar é a vontade de informar então você tem que empacotar a informação de uma maneira útil para o usuário o Hermes ele faz o seguinte olha nesse ano aqui eu tive 742 engajamentos em aberto comecei tantos esse ano terminei tantos divido pelas regiões geográficas de atuação tematicamente o que é meio ambiente social governança estratégia stewardship e eu crio milestones então cada um dos engajamentos eu tenho aqui 33 empresas onde eu botei meu objetivo mas ainda não fiz nada tem 129 empresas que eu já fui para a empresa e falei olha eu tenho um problema aqui com a sua estratégia tem 209 empresas onde a empresa voltou e falou tá bom vamos conversar a respeito 240 criaram de fato um plano para endereçar o problema e aí 98 que foram completados e 33 que eles desistiram quem tem essa informação aqui de qualquer asset brasileiro ninguém tem agora se alguém assina o código da MEC significa que tem que fazer isso em 2018 não o meu sonho é que daqui a 10 anos nós tenhamos assets brasileiras fazendo algo nessa linha que só antes mas não precisa e aí que está a beleza desse enforcement faseado dando o caráter aspiracional e evolutivo das práticas de estúdio bom então aqui a gente encerra a discussão a respeito do código de estúdio é um grande projeto da MEC para 2017 como eu falei queremos aumentar o número de signatários para 20 30 instituições queremos trabalhar com os signatários na edição do manual de implementação da cartilha que vai ajudar todo mundo a fazer esse relatório nós temos um selo quer dizer quem assinou pode botar o selo no site estamos trabalhando nessa divulgação e vamos basicamente trabalhar para que esse código seja útil para a sociedade útil para o mercado de capitais e que impacte de fato quando você for lá numa assembleia e tenha vários investidores institucionais presentes lembrando que a instrução 561 ela basicamente leva para zero o custo de ir em uma assembleia a grande desculpa para não ir em uma assembleia dentro do código da Ambima é o custo de participação você tinha que botar um advogado no avião para ele ir lá para Goiás não sei o que para ir participar da assembleia hoje não precisa mais para 94 empresas componentes do Ibovespa do BRX nós teremos o voto eletrônico na mesa de vocês vocês podem votar ou seja o custo do voto é zero pensar no voto custa mas aí você sempre teve essa obrigação e talvez ela não tivesse muito bem esclarecida o outro item que tem tomado muito da nossa agenda e não se enganem de achar que tem dois itens na agenda só não porque temos uma infinidade tivemos uma discussão no nosso conselho ontem sobre o takeover panel que foi uma pancadaria danada fizemos semana passada um workshop sobre remuneração de executivos que foi fantástico com palestrantes estrangeiros com o presidente do comitê de remuneração da Fibria um item que está crescendo de importância nós tivemos empresas brasileiras rejeitando pacotes de remuneração nós temos os proxy advisors opinando sobre esses pacotes e obviamente os signatários do código de stewardship vão ter que ter uma opinião o Brasil tem say on pay na lei desde 1976 e ninguém usa quando a gente fala isso com investidores estrangeiros eles ficam meu Deus do céu vários de nós morreram para botar say on pay nas empresas americanas e nós já tínhamos isso e não usávamos então acho que agora vai ficar claro que o investidor precisa entender os incentivos que a empresa dá aos seus funcionários o segundo item que eu queria mencionar para vocês é a reforma do novo mercado quantos de vocês estão acompanhando esse processo levantar a mão por favor médio nossa é pior que eu pensava gente esse processo vai determinar se nós teremos um mercado de ações no Brasil nos próximos 10 anos é grave assim e foi nesses termos que eu apresentei a nossa opinião para o conselho de administração da bolsa sem o novo mercado em 2001 nós não teríamos tido o ciclo de IPOs dos anos 2000 e a bolsa brasileira não existiria mais nós começamos a entrar num processo eu vou mostrar isso de deterioração do novo mercado que se essa reforma não tiver sucesso nós voltamos para os anos 90 em termos de desenvolvimento do mercado em 2015 desculpa na verdade em 2015 aqui atrás a BMF Bovespa declarou que estava iniciando o processo de revisão do novo mercado em parte por uma pressão bastante forte de investidores inclusive da MEC fizeram uma consulta pública em março desse ano até maio depois uma audiência pública que se encerrou e quando iam divulgar o resultado final no dia 7 de novembro decidiram fazer mais uma rodada de audiência pública ela vai até o dia 6 de janeiro e no primeiro semestre do ano que vem começa então uma audiência restrita para discutir com as empresas investidas sobre as reformas do novo mercado aqui quer dizer o que a gente está vivendo nós tivemos o boom de IPOs todo mundo no novo mercado não ter novo mercado ou nível 2 era um deal breaker e aí o negócio do boom veio para zero tivemos alguns follow-ons mas em termos de IPO ele só veio reabrir aqui depois da par corretora em 2015 nós só tivemos aliar agora em 2016 então atividade praticamente inexistente de novo voltamos ao cenário dos anos 90 e por que que isso está acontecendo bom o que a gente chama de interpretação abrástica isso tudo é culpa dos juros estratosféricos é culpa da Dilma é culpa agora vamos dizer do Trump são coisas macroeconômicas que fazem com que ninguém se interesse pelo mercado de ações no Brasil isso é uma mentira todos aqui são CFAs e sabem que fatores macro afetam compradores e vendedores de ações o mercado serve para precificar isso se o juro sobe o preço da ação cai não significa que não tem negócio o empresário que está pagando 20, 30% ao ano seu capital de giro ele vai emitir ações a 50% do valor patrimonial para reduzir o seu endividamento deveria funcionar o mercado e no Brasil ele para de funcionar por que que ele para de funcionar o que a gente entende é que existe um fator extraordinário que justifica que compradores e vendedores de ações não se encontrem e vamos ver um exemplo aqui fertilizante heríngia não sei quem lembra dessa companhia empresa pequena novo mercado IPO em abril de 2007 é 17 reais em 2015 Potas Corporation anuncia a compra de 9,5% das suas ações por 56 milhões de dólares muito legal ações do controlador vendidas diretamente para Potas fora de bolsa só tem um problema esse aqui é o gráfico da heríngia e a operação foi feita nesse preço nove vezes superior ao valor de mercado por que que a Potas pagou nove vezes o valor de mercado para as ações que ela comprou do controlador tem que ter uma razão e qualquer que seja a justificativa isso implica que a ação do controlador vale mais do que a ação do minoritário se a ação do controlador vale mais do que a ação do minoritário a conta que todos vocês fazem para chegar no target price de vocês está errada vocês pegam o DCF e dividem pelo número de ações está errado uma ação vale mais do que outra o percentual do valor que vai para esse cara é maior do que o percentual que vai para esse cara aqui é infinitamente maior se isso é verdade não tem mercado de capitais aquela história do lemon market do mercado de carro usado se o cara quer vender eu não quero comprar porque tem alguma coisa então o mercado deixa de funcionar por conta de um gap de governança que é criado por uma série de transações onde há desvio de valor de um grupo de acionistas para outro e com isso o minoritário não tem a participação proporcional no capital vamos ver um outro caso maior aqui eco-rodovias março 2010 IPO a 9,50 na reestruturação o grupo primave quebrado cria uma holding contribui as suas ações da eco-rodovias a essa holding e recebe um aporte em dinheiro do grupo gávio quando a gente faz essa conta aqui nós chegamos à conclusão que teve um valor de equity implícito de 5,3 bilhões para eco-rodovias 70% de prêmios sobre o valor de mercado cadê o nosso DCF dividido pelo número de ações faz sentido brincar num mercado desse tudo bem que tem empresa boa que não vai fazer isso mas a partir do momento que isso seja possível e aí a gente brinca de teoria dos jogos lembra que no último jogo a tendência do cara é roubar porque ele não vai jogar mais então numa operação de fechamento de capital numa reestruturação societária você está absolutamente sujeito a viver isso aqui um desvio de valor e aquele valor que você achava que tinha uma determinada proporção você não tem mais ambas as empresas do novo mercado sendo que o novo mercado foi construído para evitar esse tipo de coisa é por isso que não é um overstatement quando eu digo que se nós não consertarmos o novo mercado nós não teremos um mercado de ações no Brasil porque esse jogo não vai fazer sentido diga Baj quanto do que você está falando se aplica para o mercado não o novo mercado ou seja no mercado onde tem ONPNs Baj olha só a presença de acionistas minoritários a presença de conselheiros independentes indicados por minoritários ela é extremamente benéfica a companhia independente do poder de controle o controlador vai sempre ter o poder de controle isso é legítimo está na lei o acionista controlador tem o direito de determinar a direção geral dos negócios da sociedade ninguém vai mudar isso e não é bom que mude mas quando eu converso com empresas de capital aberto de capital fechado que estão pensando em abrir capital eles perguntam mas por que que eu vou abrir capital eu vou ter uma encheção de saco aqui tem que publicar balanço custo não sei o que não sei o que por que abrir capital você sabe qual é a maior razão para abrir capital a empresa que abre capital imediatamente ganha centenas ou milhares de consultores gratuitos André Badios que vão na companhia dá a sua opinião sobre ela de graça o CFO pode achar um saco né mas se ele souber ouvir ele vai se beneficiar disso porque são visões externas que não carregam os vieses de decisão da administração incumbente e podem fazer a companhia ser melhor então as boas empresas de capital aberto elas precisam desse insight né dessa luz do sol propiciada pela presença de acionistas minoritários e o fato desses acionistas terem direitos primeiro que garante a proporcionalidade nessa distribuição de valor segundo garante que a empresa tome melhores decisões se a empresa começa a tomar decisões estratégicas erradas a ação despenca numa empresa sem controlador você vai dizer isso é maravilhoso porque tem o mercado de takeover e isso gera disciplina mas a empresa com o acionista controlador que entende o que o mercado está dizendo vai falar putz a minha estratégia está errada alguns vão dizer ah é o mercado esquizofrênico coisa e tal não sei o que muitas vezes pode ser mas a empresa precisa poder absorver esse negócio então isso vale para o novo mercado isso vale para o velho mercado isso vale para a empresa one share one vote isso vale para a empresa com ações preferenciais ação com controlador ou sem controlador não interessa o sucesso da empresa mas isso é uma outra palestra ela depende da adequação das suas ações ao modelo societário escolhido se você é uma empresa de capital aberto com acionista controlador você tem que atuar como uma empresa de capital aberto com acionista controlador se você é uma empresa de capital fechado com acionista controlador é diferente se você é uma empresa sem acionista controlador é diferente eu estou em uma empresa que é uma corporation não tem controlador então você precisa que o conselho de administração se arvore de um poder de controle que muita empresa brasileira não está acostumada se você tem um conselho passivo e inerte numa corporation você tem um CEO dominante que vai fazer o que bem entender então esse tipo de e não é empresa que você está pensando não então esse tipo de visão de adequação da cultura ao modelo societário vai levar ao sucesso consequentemente falar de governança faz sentido para todas as empresas respondi a tua pergunta beleza é cinco ótimo tá bom é então isso aqui tudo são casos de empresas que passaram nas comissões técnicas da MEC né empresas dos níveis especiais e que tiveram algum tipo de problema não vou entrar aqui no caso qual problema a verdade é se nós fizermos uma pesquisa nessa sala de quanto você paga de prêmio para uma empresa do novo mercado versus não novo mercado nós vamos hoje chegar num número muito próximo de zero e vamos lembrar que dez anos atrás ser do novo mercado era condição sine qua non para você captar recursos né e havia aqueles estudos que diziam que o prêmio era de 30, 40% né bom aqui então a gente fala um pouquinho da razão de existir do novo mercado eu vou disponibilizar essa apresentação para o Society e não sei se vocês podem disponibilizar para os associados né mas basicamente o novo mercado foi criado para acabar com a simetria na percepção de valor e é isso que ele precisa voltar a ser né aqui o processo de reforma né começou então em 2015 20 dias depois a MEC já botou um wish list com 10 itens que a gente achava que precisavam ser endereçados né e dizíamos ó se você não conseguir reformar o novo mercado nós sugerimos você criar o novo mercado 2.0 do zero e aí quem quiser migra para esse novo nível que realmente signifique proteção para o investidor né o processo continuou vários workshops fim da consulta pública né e fizemos posicionamentos que estão no nosso site aqui que é o importante esqueçamos o acessório foquemos no principal né eu vou dar uma passada rápida pelos slides da BMF Bovespa que tratam dos pontos que estão sob discussão nosso entendimento a bolsa está misturando coisas must have com coisas nice to have e a gente tem que focar nas coisas must have né então esses são alguns dos pontos que nós estamos pedindo né voto múltiplo por default regra de saída alinhada a regra do fechamento de capital fim dos acordos de acionistas com execução específica onde o conselheiro só pode votar de acordo com a reunião prévia né conceito de dependência confirmado em assembleia política de engajamento da empresa eliminação do nível 1 que hoje não serve para nada né transparência para a arbitragem bom aqui então é o resultado da audiência pública da BMF Bovespa e a base para a segunda audiência pública né eles estão propondo aqui algumas mudanças nas regras de free float né ações de circulação aqui nós gostamos que eles tinham uma proposta que a gente não gostava tiraram inclusão de política de indicação tirou o comitê de indicação achamos bom ter tirado porque de novo nice to have e não must have né definições de dependência são positivas mas não são suficientes eu estou falando em tese porque nós teremos no dia 14 de dezembro a BMF Bovespa vai à comissão técnica da MEC onde nós vamos discutir esse assunto e provavelmente vamos começar a preparar a nossa nova manifestação dentro dessa audiência que vence no dia 6 de janeiro avaliação dos administradores negócio fundamental da diretoria do conselho remuneração quer dizer a proposta original da BMF Bovespa implicava que as empresas do novo mercado publicassem a remuneração dos seus executivos na forma demandada pela CVM o que acontece muitas empresas tem uma liminar que permite que elas não divulguem a remuneração mínima média e máxima de cada órgão e cerca de 30 dessas empresas estão no novo mercado então a proposta era todo mundo vai ter que publicar as empresas chearam a bolsa está dizendo tá bom só as novas empresas do novo mercado vão precisar publicar somos contra isso manifestação do conselho em caso de oferta pública aqui algumas coisas nice to have também vou pular mudanças na regra de tag along algumas são positivas a OPA 30 quer dizer obrigatoriedade de oferta pública se alguém comprar 30% das ações de circulação agora dá a possibilidade de ser 20% não sabemos ainda se gostamos dessa proposta saída voluntária do segmento precisando de uma oferta pública com quórum de aceitação hoje você faz uma assembleia aprova e você faz uma oferta pública que com zero de adesão você sai do novo mercado tem uma discussão sobre quórum aqui que a gente não entendeu muito bem mas esse é um ponto da maior importância reorganização societária muito importante a JBS ia sair do novo mercado sem fazer oferta pública então aqui está sendo incluída uma regra que se a empresa resultante não é novo mercado você tem que fazer oferta pública em suma esses são os pontos importantes ah o slide ficou ruim mas basicamente é um essa desigualdade que eu gosto de fazer 1% é diferente de 1% essa é a essência do problema do mercado de capital e brasileiro nós precisamos que o novo mercado faça as mudanças necessárias para que a gente possa dizer que 1% é igual a 1% se eu compro 1% do capital eu tenho 1% do valor o processo é de suma importância está abaixo do radar dos investidores nós vimos aqui ninguém levantou a mão dos fundos de pensão também das boas empresas inclusive as do novo mercado não são os conselhos que estão olhando isso são os executivos que militam inclusive nas comissões da Brasca e acabam sendo contrários só por razões divisões retrógradas jurídicas pressão negativa de pseudo lideranças empresariais aqui estamos falando nominalmente da Brasca excesso de propostas de pouco relevante importância de focar no essencial ok bom passei um pouquinho dos 5 minutos Mauro peço desculpas mas essa era a essência do que eu tinha para mostrar para vocês se vocês quiserem debater um pouquinho todo mundo alimentado a gente conversa um pouco eu tenho uma pergunta voltando para o stewardship o fato de vocês terem ido mais pelo lado da Inglaterra do UK pode fazer com que ele acabe atraindo mais as assets ligadas à Europa ou falando de outra maneira atrair menos as que estão nos Estados Unidos e já tem o Eriza e tudo isso você acha que isso pode acontecer? a maior parte das assets hoje são globais então por exemplo nós estamos discutindo muito com o T. Rowe Price que é baseado nos Estados Unidos a gestora de Brasil fica em Londres e eles são signatários do código inglês a Franklin Templeton da Califórnia é signatária do código inglês BlackRock mesma coisa então quer dizer acho que não eu acho que hoje as instituições são globais agora essa é mais sobre essa parte final aí do Novo Mercado quer dizer acho que todo mundo sabe e quem não sabe eu acho que hoje ficou claro que você não é o melhor amigo da Brasca mas tentando manter assim uma certa quer dizer uma visão um pouco neutra quer dizer como é possível você realmente ir contra essa postura bem definida que a Brasca teve desde o começo de sou contra tudo contanto que não seja cosmético vamos dizer assim o nosso ponto é que a Brasca não é representativa das boas empresas brasileiras a Brasca é uma associação que não fez o dever de casa que nós fizemos na origem de criar sua governança e evitar a captura então nós temos pessoas primeiro você ignora a Brasca e você deve conversar diretamente com as companhias ou fomenta a criação de um grupo de companhias que tenha de fato uma cabeça moderna eu gostaria muito que houvesse uma associação das empresas do novo mercado eu acho que essa associação seria uma interlocutora muito melhor das companhias como é por exemplo o Ibre o Ibre é ligado a Brasca mas é formado por profissionais que entendem da agenda do mercado de capitais e eu não vou dizer que eles concordam com tudo que a gente fala nem a gente com o que eles dizem mas há diálogo há uma uma visão comum do que é necessário para construir o mercado de capitais então não acho que seja necessário encontrar o meio do caminho com a Brasca não é que nem encontrar o meio do caminho com o Donald Trump é outro diálogo vamos buscar outros interlocutores e vamos conversar diretamente com as companhias para a gente de fato conseguir level the playing field e fazer 1% ser igual a 1% Mauro como tu sabe eu já cobri algumas dessas empresas que tu citou aí JBS COSAN Oi como mudar a cultura que a cultura que eu vejo talvez distorcido é ah o minoritário é simplesmente um saco de pancada ou seja ele é aquele cara que tem que nem tu falou 1% da empresa mas 0 ponto alguma coisa do valor ponto independente de como tu vai calcular isso como é que se muda essa cultura que no fundo é o que permeia vários desses problemas de governança ou seja eu entendo que é legal votar mas assim se não tem uma cultura que realmente respeita ah o minoritário é um sócio o minoritário é um cara que eu vou respeitar que eu vou acreditar no valor dele o que que precisa pra fazer pra coisa mais geral que talvez seja muito mais do que regulatório eu vou te dar a resposta mais óbvia e marqueteira possível a resposta stewardship que é muito mais do que votar stewardship é engajar então os investidores precisam entender precisam fazer o dever de casa eu vou dar um exemplo pra você eu fui membro do conselho da par corretora durante um período curto e no início desse ano nós estávamos perto de publicar o resultado e houve uma discussão no conselho de administração em fevereiro ali início de março houve uma discussão no conselho onde nós já vimos dois meses do ano que eram tétricos e um conselheiro virou pro CEO e disse nós não vamos bater os números vamos rever o orçamento e o senhor falou nós vamos bater por causa disso 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 debatemos no conselho e o conselho decidiu o seguinte nós vamos botar isso na ata do conselho e foi publicado eu fui numa reunião de mercado depois da divulgação do resultado gosto de ir nessas reuniões para ver as perguntas principalmente e depois da reunião eu perguntei para os analistas presentes ali alguém leu aquela ata do conselho de administração ninguém tinha lido e o ponto seguinte aquela ata por si só ela tinha uma informação muito mais valiosa do que o press release inteiro da companhia era o CEO dizendo que apesar do primeiro trimestre horroroso a empresa mantinha e tinha razões para acreditar que iria bater a meta de 2016 olha o valor informacional desse negócio e eu posso dar 500 outros exemplos então eu acho que tem uma questão cultural sim e aí estamos falando de buy side e sell side aqui a gente está trabalhando no buy side talvez a PMEC possa trabalhar isso com relação ao sell side também mas eu acho que se a gente tiver o entendimento do dever fiduciário do investidor e do ponto de vista do sell side dos drivers de decisão que vão resultar nos números que vão aparecer no press release a gente vai começar a dar mais atenção para isso se a gente começar a dar mais atenção para isso nós vamos acabar com aquele problema da memória curta do mercado de capitais quer dizer quem voltou ao mercado aqui nessa reabertura de mercado foi Energiza Cataguase Leopoldina você tem cabelo branco como eu também você lembra um pouquinho desse passado mercado falou tudo bem passa para cá não vou entrar no mérito talvez seja um bom case não olhei agora é importante que a gente separe quem trata bem o investidor e quem não trata bem o investidor ao longo do tempo a credibilidade aí você começa a construir credibilidade e aí as empresas vão reagir dessa maneira Poliana é uma visão Poliana do mundo Mauro qual você acha que é o papel do relacionamento da MEC com a imprensa porque a gente vê hoje em dia a imprensa ela acaba tendo um papel fundamental em construção e desconstrução de imagem de empresas e talvez o que a gente vê na verdade no Brasil é que o que acontece nesse mundo corporativo em que a gente vive fica realmente muito restrito apenas a nossa comunidade que eu vejo por exemplo o caso da JBS que na minha opinião é uma coisa escandalosa que eles estão fazendo essa operação e não estão mais graças ao PNDES é graças a Deus não estão mais mas enfim estava rolando e estava indo em frente e tudo mais e não tinha na imprensa não tinha uma linha assim com uma mera opinião então assim eu acho que eu não sei se talvez a MEC vocês buscam um relacionamento com a imprensa talvez tenha um papel aí entendeu olha buscamos e antes de responder eu te digo o seguinte o caso da JBS é mais grave que isso o que aconteceu quando o BNDES chegou e falou não nós tivemos um dos jornalistas que mais entende mercado de capitais fazendo uma coluna desmontando o BNDES dizendo que foi objeto de política nacionalismo quando não tem nada a ver o que aconteceu esse jornalista a opinião dele e as fontes que ele ouviu provavelmente pessoas que estavam compradas em JBS preocupadas com curto prazo e o papel caiu 13% estava todo mundo lá revoltado então vamos bater no BNDES aí você para para pensar o que o BNDES fez o BNDES é um participante de longo prazo do mercado de capitais brasileiro a operação da JBS era um desastre do ponto de vista de equidade e de exportação do mercado de capitais você ia para uma jurisdição onde você não tem controle dos seus direitos então como é que o BNDES deveria ter agido como fez você sabe o que o BNDES fez Stuart infelizmente nós temos visões um pouco curto prazistas que precisam ser combatidas a imprensa brasileira e mundial tem um desafio gigantesco de recursos curtos o tema mercado de capitais é complicadíssimo nós ajudamos isso através de seminários de educação para jornalistas aqueles que estão começando na profissão nós mostramos alguns ficam um pouco preocupados caramba isso é mega confuso como é que o cara vai entender a transação da Oi para o jornalista entender a transação da Oi ele tem que entender tudo lá atrás senão ele vai comer aquele press release e vai publicar tudo o que a empresa quer saiu uma coluna de uma jornalista que eu respeito muito também dizendo a transação da Oi talvez não aconteça por conta de alguns mitos minoritários raivosos que não querem deixar acontecer os caras estavam sendo completamente atropelados quebraram a empresa e a jornalista repete a notícia de que foi alimentada para ela então existe um problema na complexidade a MEC tem um problema na sua falta de recursos nós não temos nem assessoria de imprensa sou eu e a Daniela Zouco que está ali lidando com jornalistas falamos o máximo possível tem aqueles jornalistas que nós sabemos que entendem de mercados capitais mas temos dificuldade realmente o lançamento do nosso código de stewardship não rendeu uma linha em nenhum jornal impresso no Brasil eu posso ser viesado mas eu acho que isso pode vir a ser revolucionário então é um desafio gigantesco nós queremos investir mais nisso e a maneira que a gente vai investir mais nisso é quando todos aqueles dessa sala que não são associados da MEC ainda vierem se associarem e a gente vai poder então ter mais recursos bom pessoal fazer os agradecimentos finais aqui então queria agradecer mais uma vez a presença de todos a participação de todos aqui como a gente sempre fala a associação é feita por vocês por nós nós somos voluntários que trabalhamos na gestão da sociedade no dia a dia mas tudo é feito para a gente e esse evento é mais um é mais um exemplo queria agradecer aqui a presença dos board members atuais que trabalham com a gente Bernardo Carneiro que eu já mencionei Sônia Vialobos que obviamente também já foi presidente todos vocês conhecem Eric Tsai que cuida da nossa parte de marketing awareness Felipe Nogueira que é nosso vice-presidente tem mais alguém? não então estamos aqui queria agradecer a presença de ex-presidentes aqui da sociedade também o João Costa aqui foi presidente de 2008 a 2010 voluntariou seu tempo Rafael Campos está ali atrás 2012 a 2014 também voluntariou seu tempo para trabalhar em prol da em prol da sociedade queria só relembrar então duas coisinhas do início e-mail sobre a palestra de apresentação do curso preparatório sobre o CFA Program vai sair hoje ou amanhã e quem não quiser quem não tiver interesse obviamente encaminha para colegas dispara para os seus colegas no trabalho é uma coisa interessante para a gente fazer e divulgar cada vez mais o CFA e o Practice Analysis que eu mencionei se você quer participar e quer influir no que cai no CFA daqui para frente tem que participar do Practice Analysis Session dia 5 de dezembro converse com a Manuela ali atrás deixe seu e-mail e ela entra em contato finalmente agradecer ao Mauro Cunha pela palestra de hoje o Mauro tem essa característica excelente que é falar realmente o que pensa e não ter enfim não querer necessariamente defender o mercado como está hoje ao contrário queremos assim como a CFA e o CFA e o CFA de Brasil ele faz também melhorar o mercado do ponto de vista claro que ele defende que é o da MEC mas que é importantíssimo e acho que foi uma apresentação super instrutiva e super interessante para todos então obrigado ao Mauro Cunha por ter vindo obrigado eu só queria mencionar a gente vai deixar algumas cópias do nosso relatório no aula fora quem quiser conhecer mais sobre a MEC eu peço que só levem aqueles que realmente quiserem ler o negócio é caro mas vai ser um prazer e nós temos muita informação no nosso site obrigado Mauro obrigado a todos até a próxima obrigado obrigado